Mari, já escolhi o nicho que quero pra mim, mas não defini a persona ainda, não sei como fazer. Pani, o que que acontece? O nicho de mercado já mais ou menos vai te direcionar pra tua persona. Como é que tu faz? Tu definiu o teu nicho, tu sabe mais ou menos as pessoas que estão interessadas naquele nicho, tá? Vai com calma, a persona vai sendo definida aos poucos, te dedica a conhecer mais profundamente o nicho possível e começa a fazer as tuas postagens, escolher os teus projetos, as peças que tu vai tecer, baseado nesse nicho. Aos poucos tu vai te inteirando mais dele e a persona vai se desenhando. É um processo, tá? É definir nicho e persona não é uma coisa de uma hora pra outra, não é instantâneo e automático. É realmente um aprofundamento. Agora vamos fazer um comparativo com relacionamento. É como se tu estivesse namorando agora, né? Com esse nicho de mercado e aí tu vai, vai pro encontro, um outro, conversa, troca mensagem e tudo mais. E aos poucos aquela pessoa com quem tu tá tendo aquele teu relacionamento vai aparecendo, né? A gente vai conhecendo cada vez mais o namorado e tal, até que ele se torna noivo, até que ele se torna marido. E é isso que a persona vai sendo desenhada com esses encontros, com esse relacionamento que tu vai tendo com o teu nicho de mercado, tá? Então fica tranquila, tu tá no caminho certo por já ter definido o teu nicho e aí a persona vem aos poucos. Vai te dedicando a ele, pesquisando, consumindo aquilo que as pessoas que têm interesse pelo teu nicho consomem, que a persona vai se desenhando aos pouquinhos, tá? Ó, parabéns por ter definido o teu nicho já. Com certeza é sucesso. Tchau, tchau.